Já troquei o bico aqui pra poder tá sulfatando aqui aonde que tem os pés de mandioca, pessoal. E vou tá mostrando pra vocês. Esse aqui é um bico um pouquinho diferente do outro. O outro eu nem mostrei pra vocês, né? Mas eu vou tá mostrando esse aqui. Olha, esse aqui é tipo um copozinho, entendeu? Ele é mais local, ele não abre muito. Aí eu não corro risco de tá pegando em cima dos pés de mandioca, entendeu? Esse aqui se torna... Ó, acabei que eu peguei em cima de umzinho aqui, ó. Aí é sacanagem. Deixa eu ver se eu corto aonde que pegou aqui. Que aí não... Não implica em nada, né? Senão eu vou matar os pés de mandioca tudo aqui. Ó, aí eu passo bem rentinho, bem no chão, ó. Bem no chão mesmo, assim, ó. Vocês podem ver, ó, tô bem rentezinho no chão. Aí dessa forma, ele não pega nos pés de mandioca ou nos pés de pitai que aqui tem, tá vendo? Olha só. É mais tranquilo. Isso aqui pode matar a vontade, que é coisa ruim, né? Tá vendo, pessoal? Aqui tem um pezinho de tomate, ó. Não vou nem passar nele também. Agora aqui já vamos tá passando em tudo. É mais por questão mesmo aí de... Tá preservando os pés de mandioca. Ó, aqui tem um. Aí eu boto bem baixinho, ó. Bem rentezinho mesmo. Passo em volta tudo assim, ó. E não pega neles, entendeu? Essa aí é a questão aí, ó. Aqui eu boto bem baixinho. Olha só. Aí vai ficando melhor, pessoal. Tá vendo? Aqui eu já apliquei. Agora eu vou aplicar cada outro lado, ó. Olha aí, ó. Pé de mandioca aqui, ó. Vou bem rentezinho. Tá vendo? Bem devagarzinho. E vou aplicando aqui, ó. O produto. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É um negócio que você tem que estar muito ligado, né? Tem hora que não dá pra ver. E é isso aí, pessoal. Olha aí como é que já tá bonito já os pés de mandioca aí. Tá bem bonitinho mesmo. Tá vendo? Muito bom. Gente, fica todos com Deus, hein?